As principais transferências da última janela no futebol. A movimentação no mercado da bola foi muito intensa, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol internacional. Muitos nomes importantes trocaram de time e muitos clubes gigantes também trouxeram novos jogadores ou perderam alguns jogadores. Então, no vídeo de hoje, nós fizemos uma lista com as transações mais importantes da janela de transferências do futebol mundial. Meu nome é Alme e seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta e dê no like e bora comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos colocar uma meta de mil likes pra podermos falar mais sobre o mercado da bola. As novas camisas da seleção brasileira na Centauro já chegaram e agora está na sua hora de garantir a sua pra gente correr em busca de mais uma estrela para a nossa seleção. Então, pra você comprar a sua camisa é muito fácil. É só você entrar aqui no link que está na descrição desse vídeo na lojinha do Camisa 10. Além da camisa da seleção brasileira, por lá você vai encontrar outros artigos além de camisas de time de futebol. Como, por exemplo, aquele tênis bonitão, um boné ou até uma mochila. E não esquece também de usar o cupom C10 pra ganhar 10% de desconto em vários produtos da nossa loja. Então vai lá e corre no site da Centauro. Nós vamos começar hoje com o mercado internacional. Começamos com Timo Werner, jogador alemão que estava no Chelsea há duas temporadas e retorna ao RB Leipzig que comprou o jogador por 20 milhões de euros com contrato até junho de 2026. Outro por aqui é isso, jogador espanhol que estava no Real Madrid já há nove temporadas e agora é jogador do Sevilha que chegou por lá de graça depois do fim de seu contrato com o Real. Ele assinou com o Sevilha até junho de 2024. Temos também o goleador Lewandowski que depois de oito temporadas no Bayern de Munique agora é jogador do Barcelona. O futebol catalão pagou 45 milhões de euros pelo atacante polonês que tem contrato por lá até junho de 2026. Outro que chegou ao Barcelona é Rafinha depois de duas temporadas no Leeds na Inglaterra chega a Espanha para vestir a camisa do Barça que comprou o jogador e pagou 58 milhões de euros. Rafinha tem contrato até junho de 2027. Seguindo temos Gabriel Jesus que depois de seis temporadas no Manchester City trocou de time dentro da própria Premier League e agora é jogador do Arsenal. O Arsenal comprou Gabriel Jesus por 52 milhões e 200 mil euros e assinou o contrato até junho de 2027. Temos também Dele Alli que depois de atuar toda a sua carreira na Inglaterra ele sai do país e do Everton para vestir a camisa do Besiktas da Turquia. O Everton emprestou o jogador até junho de 2023. Seguindo temos Cavani um atacante uruguaio que estava no Manchester United há duas temporadas agora vai para o futebol espanhol vestir a camisa do Valencia. Por lá ele chegou de graça e tem contrato até junho de 2024. Quem também trocou de time foi o ainda muito jovem jogador Renier. Ele é jogador do Real Madrid mas estava emprestado ao Borussia Dortmund onde já estava há duas temporadas e agora foi para o futebol espanhol vestir a camisa do Girona. Seu contrato de empréstimo é até junho de 2023. Agora temos Renan Lodi que é jogador do Atlético de Madrid e por lá jogou durante três temporadas. O clube inglês Nottingham Forest negociou com o Atlético de Madrid e levou o jogador por empréstimo até junho de 2023. Quem chega por aqui em nossa lista agora é Lucas Paquetá que depois de duas temporadas no futebol francês com a camisa do Lyon ele foi comprado pelo West Ham que pagou 42.950.000 euros pelo jogador com contrato até junho de 2027. Outro que vai para a Inglaterra é Arthur. Ele sai da Juventus depois de duas temporadas e agora vai vestir a camisa do Liverpool. Ele chega por empréstimo ao clube inglês até junho de 2023 com opção de compra. Agora temos Casimiro que podemos dizer que é uma das contratações mais surpreendentes da janela de transferência. Depois de sete temporadas vestindo a camisa do Real ele agora é atleta da Premier League com a camisa do Manchester United que comprou o jogador por 70.600.000 euros com contrato até junho de 2026. Continuamos na Inglaterra e também com o Manchester United que decidiu abrir os cofres para comprar jogadores brasileiros. Dessa vez comprou o Anthony. O jogador que estava no Ajax há duas temporadas foi comprado por 95 milhões de euros e assinou o contrato até junho de 2027. A curiosidade é que o Manchester United gastou mais de 800 milhões de reais com essas contratações dos brasileiros. E a parte boa para a torcida do Tricolor Paulista é que o São Paulo vai levar uma grande fatia desse dinheiro. E aqui no futebol brasileiro também teve bastante movimentação no mercado. O São Paulo chegou ao Galopo vindo do Benfield da Argentina. O Tricolor pagou 6 milhões de euros por ele com contrato até junho de 2027. Outro é Paolo Guerreiro que estava sem clube e agora é jogador do Havaí. Ele chegou de graça e assinou o contrato até julho de 2023. No Vasco chegou Alex Teixeira que era jogador do Besiktas da Turquia e assinou com o Clube Carioca. Mas seu contrato é um pouco menor até dezembro de 2022. No Santos chegaram Soteudo e Luan. Soteudo vindo do Tigres do México e Luan que veio do Corinthians. Tanto Soteudo quanto Luan estão contratados por empréstimo. Soteudo vem emprestado do Tigres e vai ficar até junho de 2023. Já Luan até dezembro de 2022. Ainda temos Wagner Love que assinou com o Esporte. Ele estava no Midtland, clube da Dinamarca e chegou de graça ao Esporte, clube de Recife. No Corinthians podemos destacar a chegada de Balbuena e Yuri Alberto. Balbuena estava no Dinamo de Kiev e tem contrato por empréstimo até junho de 2023. Já Yuri Alberto estava no Zenit e está emprestado também até junho de 2023. No Flamengo o destaque fica por conta de Cebolinha e Arturo Vidal. Cebolinha veio do futebol português depois de duas temporadas no Benfica. O Flamengo comprou o atleta por 13 milhões e 500 mil euros com contrato até junho de 2026. Vidal veio da Inter de Milão depois de duas temporadas por lá chegando de graça ao Flamengo e tem contrato até dezembro de 2023. E fechando o nosso vídeo de hoje temos algumas contratações alternativas. Como por exemplo o Marcelo que após 16 temporadas no Real agora é jogador do Olympiacos, Clube da Grécia. Ou também por exemplo o Viseu ex-Flamengo, Grêmio e Ceará que agora é jogador do Sheriff da Moldávia. E pra fechar podemos também lembrar de Daniel Alves que depois de passagem melancólica pelo São Paulo e depois de um retorno rápido ao Barcelona agora ele é jogador do Pumas do México. Você acha que faltou alguém que foi destaque e não está aqui em nossa lista? Então deixa sua resposta aqui nos comentários. Lembrando que os números dos valores das contratações que citamos aqui no vídeo de hoje estão todos no Transfermarkt. site especializado em números do futebol há mais de 20 anos. Quer ficar por dentro de tudo sobre o mercado da bola no mundo do futebol? Então o Camisa 10 é o seu lugar. E se você está assistindo a gente pela primeira vez agora nesse exato momento e gostou do nosso vídeo não esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho do YouTube porque aí a plataforma te avisa que tem vídeo novo aqui no Camisa 10. E você que já é inscrito em nosso canal muito obrigado pela sua presença e não esquece de deixar o seu comentário. Meu nome é Alvin e até a próxima. Meu nome é Alvin já que você assistiu até aqui deixa o seu like e até a próxima. E aí 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 E aí